Olá, eu sou Bruna Camargo e hoje nós iremos conversar sobre o livro Amigas para Sempre da autora Christine Hanna. O livro ele conta a história de duas amigas desde o momento em que elas se conhecem na adolescência até elas atingirem mais ou menos a meia idade. Quando elas se conheceram, a Tully era a típica garota popular, mas por trás de todo aquele glamour ela vem de uma família completamente desestruturada. E todos os problemas e tudo aquilo que ela sente em relação a isso é algo que influencia muito nas decisões que ela toma durante toda a sua vida, principalmente na adolescência. Já a Kate vem de uma família tradicional, toda certinha, porém ela não tinha amigos nenhum e ela se sentia muito presa pelos pais dela que não deixavam com que ela fizesse as coisas que ela considerava normal na vida de uma adolescente. O livro se inicia na década de 70 e uma das grandes sacadas da autora é que você sente as décadas passando através das roupas dos personagens, das músicas que eles escutavam que vão desde Led Zeppelin, a Queen, Madonna, Whitney Houston, pequenos elementos que fazem com que você se aproxime ainda mais do livro, daquele período histórico e ele ambienta tudo e uau! Isso é muito legal! O que mais chama a minha atenção é como essas protagonistas são reais. Elas têm muitas qualidades, mas também têm muitos defeitos, o que torna elas muito próximas daquilo que nós somos. É aquele tipo de pessoa que você pode encontrar em qualquer hora, em qualquer lugar, ou que pode ser um amigo seu mesmo. E são todas essas qualidades e esses defeitos que fazem com que elas complementem uma outra e construam uma amizade em cima disso tudo. Porém, um dia elas deixam de ser adolescentes e com a vida adulta, cada uma começa a seguir o seu próprio caminho. E as formas diferentes das duas pensarem acabam fazendo com que a amizade delas fique abalada, alguns conflitos começam a surgir daí. Inclusive, o livro traz umas discussões bastante interessantes em relação à mulher contemporânea, entre ser uma mulher solteira e independente ou uma mulher que vive apenas para a família. Existe algo que é melhor, algo que é pior nisso tudo? São coisas que são discutidas através das protagonistas. A narrativa da autora, a Christine, é muito gostosa de se ler. Em alguns momentos chega a ser até poética. E eu amei o fato de que em algumas coisas os personagens amadurecem ao longo dos anos, em outras não, porque isso apenas os tornou mais palpáveis para mim. Eu comecei lendo esse livro rindo e terminei ele soluçando, mas foi uma coisa meio risos entre lágrimas, algo assim. E espero que vocês tenham gostado dessa dica. Boas leituras para todo mundo. Tchau!